Terceira parte. Educação e Admoestação. Capítulo 8. A necessidade de uma paideia cristã. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Na parte anterior, distinguimos a disciplina da punição. Essa distinção inicial mostra que a disciplina é corretiva, enquanto a punição está preocupada apenas com a justiça ou retribuição. Quando ordena a execução de um criminoso, o magistrado não tenta transformá-lo numa pessoa melhor, mas está simplesmente executando justiça. Isso pode ou não tornar o criminoso uma pessoa melhor, porém a questão não é disciplinar, mas, ao contrário, punir. O que os pais fazem em casa é disciplinar, não punir. Uma vez aceita a responsabilidade de aplicar a disciplina paterna ou materna, descobre-se que, em si mesma, ela ocorre sob duas categorias, corretiva e formativa. A disciplina corretiva é a correção de pecados manifestos no passado, bem como a correção daquilo que diz respeito ao futuro. A disciplina formativa antecipa aquelas tentações típicas do homem e busca incutir certos traços de caráter antecipadamente. Nesse texto, a responsabilidade é dada aos pais. Tomando toda a escritura, sabemos que ambos, pai e mãe, são responsáveis por essa tarefa crucial. Por exemplo, no livro de Provérbios, um jovem é exortado a obedecer a lei de sua mãe. Paralelamente, vale notar que a responsabilidade central nessa passagem é dada ao pai. Deus impõe mandamentos sobre nossas fraquezas. Mães geralmente não precisam ser exortadas ao interesse e ao investimento na contínua instrução diária de seus filhos. Os pais precisam ser exortados dessa forma, e Paulo faz exatamente isso. Também nos é ensinado, poucos versículos antes, que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E isso significa que o pai é responsável por tudo o que acontece no lar. Ele é o responsável, em primeiro lugar, por não se tornar uma provocação para seus filhos. Novamente, Deus dá mandamentos às nossas fraquezas. Quando a Bíblia diz, pais, não façam isso, ou esposas, não façam aquilo, ou filhos, não façam isso e aquilo, Deus está falando sobre coisas que possivelmente faríamos, não fossem exortados a evitá-las. Logo, os pais têm uma tendência de provocar seus filhos, e o apóstolo está contra-atacando essa postura. Quando um pai faz seus filhos tropeçarem em ira, seu pecado antecede o dos filhos, e é muito mais grave. Em Lucas 17, 2, Jesus diz que seria melhor que um homem tivesse uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que fazer tropeçar um de seus pequeninos. Agora, o pai de família é responsável por prover para seus filhos uma educação e criação cristãs. Filhos cristãos precisam receber muito mais que uma educação cristã, mas o mínimo é a receber. As palavras traduzidas em Efésios 6, 4 por disciplina e admoestação são paideia e noutesia. Ambas são quase sinônimas, logo é difícil dizer qual palavra é traduzida para qual palavra. Ambas poderiam ser traduzidas por disciplina, e ambas poderiam ser traduzidas por admoestação. Tome ambos os termos e eles abrangerão e necessariamente exigirão uma educação cristã. O que chamamos educação não é tão grande quanto o termo desse comando, mas é necessariamente um componente crítico. Quando se fala de educação cristã, todos pensam em escolas, histórias, geografia, matemática. Logo nos vem à mente aquele período formal, específico, mas embora a paideia o inclua, ela não se limita a isso. Hoje em dia, a educação é concebida como despejo de informações, Mas a exigência crua e bruta, sem instrução, é uma forma de provocação. Já por outro lado, os pais não devem permitir que seus filhos se esquivem da obediência, exigindo explicações. Por que temos que fazer isso? É uma obrigação dos pais responder a esse tipo de pergunta, mas também penso que um pai astuto dirá. Vou dizer uma coisa. Essas perguntas são ótimas. Por que você não limpa a garagem, como eu disse para fazer, e quando terminar, sentamos e conversamos sobre o motivo de eu ter pedido isso, certo? De repente, parece que a criança não quer mais as respostas às perguntas que ela mesma fez. Tudo o que ela quer é adiar a limpeza da garagem. E você não quer uma criança exigindo explicações como substituto da obediência. Paralelamente, se a rotina para o seu filho ouvir nada além de por que eu mandei, e eles não fazem ideia do por que são pastoreados nessa direção, algo está drasticamente errado. As duas metades desse versículo estão conectadas. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Ensinar, instruir e fazer com que o mundo tenha sentido são maneiras de não provocar os filhos à ira. Seu filho é provocado à ira se você não o mune de habilidades. Ainda criança, ele não é preparado para trabalhar duro, para estudar níveis mais elevados de matemática, para manter um emprego, para responder bem às autoridades. Daí, quando cai a ficha, é que se costuma perceber que o trem já partiu e que já é tarde demais. Não houve preparo. E quem foi que não os preparou? Se o pai não proveu uma educação cristã piedosa, então ele negligenciou o que Paulo ensina nesta passagem. Você já leu a respeito desse importante ponto da disciplina algumas vezes, mas ele se aplica para a ideia cristã também. Então, aqui está de novo. A diferença entre a disciplina corretiva e a formativa é que quando as coisas vão ativamente mal, a disciplina corretiva as coloca de volta nos trilhos, restaurando a comunhão entre pais e filhos, enquanto a disciplina formativa previne o pior no futuro. Toda disciplina é corretiva, mas alguns tipos corrigem erros passados e outros previnem erros futuros. Suponha que uma mãe, ao sair pela porta, diga a seu filho que termine a lição de matemática antes de jogar videogame. Suponha que ele entre no modo de racionalização típica de um menino de ensino fundamental e comece a pensar sobre quanto a matemática está envolvida na programação de videogame e que, na verdade, o espírito da matemática está impregnado nesses jogos. Quando mais tarde, naquela noite, de súbito, suas explicações e racionalizações desaparecem como o orvalho da manhã e as consequências vierem, sua mãe estará impondo o primeiro tipo de disciplina, a disciplina corretiva sobre o incidente do passado. O segundo tipo de disciplina é deixar estabelecido que a lição de matemática deve vir em primeiro lugar. A lição de matemática pode fazer uma criança sentir-se perseguida. Lá está uma pilha de tarefas, não porque ela fez algo de errado, mas justamente porque seus pais querem que continue a não fazer nada de errado ao longo de toda a vida. A lição de matemática exemplifica o preparo para um dia futuro e isso é disciplina formativa. Ela também é corretiva, mas é correção preventiva. O mesmo ocorre em outros assuntos. Você está antecipando problemas comuns à vida, preparando o seu filho e o munindo para dias difíceis. Isso se conecta ao todo do tema da formação de caráter. Certo escritor foi muito prestativo ao notar que a educação tem que ver com formação e não tanto com informação. Correção preventiva feita da maneira certa é um processo de construção de caráter. Um dos grandes erros que os pais geralmente cometem é opor a parte acadêmica a questões de caráter. Aprender a fazer o tipo de trabalho que as crianças aprenderam a fazer e que tiveram de aprender por milênios não é o oposto de formação de caráter. Se um grupo de meninos estivesse usando pás para cavar uma vala e um dos pais deles viesse e buscasse seu filho para que passasse fazendo outra coisa em vez de cavar, esse não seria um exemplo de focar no caráter em vez de cavar. Embora o caráter seja mais importante que a vala não a cavando, o caráter não é desenvolvido. O que se tem é alguém que se debruça sobre a pá ou que vai para casa e se senta no sofá. Todas as tarefas em nossa frente são oportunidades para a construção do caráter. Ao levar seu filho de volta para casa, privando-o do trabalho de cavar aquela vala, você estaria se recusando a trabalhar no caráter dele.